Olha quem chegou no rolê Ela quem gosta de causar E se percebe, pode crer Que você olhou, vai te mostrar Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela quica, ela para, requebra e quebra demais Ai, 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 ai Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela quica, ela para, requebra e quebra demais Ai, 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 ai Vê se tá bom, não tá? Vê se tá bom, não tá? E pra ficar melhor ainda ela vai se acabar Vê se tá bom, não tá? 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 Ela quica, ela para, requebra, requebra demais Ai, 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 ai Vê se tá bom ou não tá, vê se tá bom ou não tá E pra ficar melhor ainda ela vai se acabar Que ela pode, ela sobe, ela desce Ela quica, ela para, requebra, requebra demais Ai, 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 ai Que ela pode, ela sobe, ela desce Ela quica, ela para, requebra, requebra, requebra demais Ai, 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 ai Olha quem chegou no rolê Ela quem gosta de causar E se percebe pode crer Que você olhou vai te mostrar Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela quica, ela para e requebra e quebra demais Ai, 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 ai Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela quica, ela para e requebra e quebra demais Ai, 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 ai Vê se tá bom não tá Vê se tá bom não tá E pra ficar melhora E ainda ela vai e se acaba Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela quica, ela para e requebra e quebra demais Ai, 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 ai E pra ficar melhora, ainda ela vai, segue a barra Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela quica, ela para, requebra, requebra demais Ai, 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 ai Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela quica, ela para, requebra, requebra, requebra demais Ai, 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 ai Tchau, tchau